Bom dia, vamos fazer uma canção do Mestre Simuca, Vira de Mangalha O mundo enrola reio de cangalhas Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, loa e cocadas Eu tenho pra vender quem quer comprar Vem de moleque ali com canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar É só correndo pra feira dos pássaros Doi passos voando pra todo lugar Tem uma vendinha no canto da rua Quando o mangareiro ia se animar Tomar uma brincada com o nando assado Olhar pra Maria do Juá Tem uma vendinha no canto da rua Quando o mangareiro ia se animar Tomar uma brincada com o nando assado Olhar pra Maria do Juá O Nazé Tão brincando dinheiro, panela de barro Eu tenho pra vender quem quer comprar Vem de moleque ali com canela Menino vou embora, tenho que voltar Chachara o meu roçado, quem nem vou de carro Alpa gata de arrasto, não quer me levar Tem um safoneiro no canto da rua Fazendo um floreio pra gente dançar Tem uma erva de pocinha fazendo renda E o ronco do pole sem parar Tem um safoneiro no canto da rua Fazendo um floreio pra gente dançar Tem uma erva de pocinha fazendo renda E o ronco do pole sem parar Grazie a todos Grazie a todos Grazie a todos Aplausos 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 Obrigado.